Ó, deixa eu chegar aqui, ó. É. Hum. Do alto da arrogância qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Pra que complicação é simples assim? Focado no seu mundo qualquer homem se imagina muito menos do que pode ver. No escuro do seu quarto ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber. Viver é uma questão de início, meio e fim. Pra que a solidão é simples assim? É, eu ando em busca dessa tal simplicidade. É, não deve ser tão complicado assim. É, se eu acredito é minha verdade. É, eu ando em busca dessa tal simplicidade. É, eu ando em busca dessa tal simplicidade. É, eu ando em busca dessa tal simplicidade. É, não deve ser tão complicado assim. É, eu ando em busca dessa tal simplicidade. É, eu ando em busca dessa tal simplicidade. É, eu ando em busca dessa tal simplicidade. Que maravilha. Eu canto a arte elástica.